Meus amigos, mano, pode começar mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Júlio da Betis. E hoje, o que eu vou fazer, mano? A gente tá aqui na praia, aqui em Jurerê Internacional. E hoje eu vou desafiar os meus amigos a uma partida de Betis. Mano, você que não sabe o que é Betis... Eu não sei como que você não foi criança na sua vida. Tá ligado? Você sai desse vídeo agora, compra um taco ou acha uma... Eu brincava com o Ripa, achava na rua. E vai jogar Betis, tá ligado? Porque isso aqui, gente, é brincadeira de infância. Eu quero que vocês, mano, comentem muito nesse vídeo. Se você, mano, seu pai, sua mãe, sua tia, já jogou Betis na vida deles, né? Na vida de criança normal. O senhor jogou Betis, né? Já, mano, muito. Eu tenho uma história que a minha mãe tava jogando Betis na rua. Deu-lhe a paletada e acertou na boca da mulher e quebrou-lhe na mulher. Minha mãe contou pra mim. Eu fiz isso com boquinha no último vídeo lá em Londrina. Estor, coloca um pedacinho desse vídeo aí. Doeu, hein, viado? Doeu, hein? Qual que é o meu maxilar? Tinha matado, eu vi aí. Mano, vocês viram? E hoje a gente vai fazer um time de Betis. Quem vai ser a minha vice? Vocês dois? A minha equipe vai ser eu e o Bruno. Ah, então eu tô aqui atrás. Porra de inteligência. Como é isso aí, amor? Vai ter dois times ou mais? Vai, vai ter dois times. Tá, fechou. Mano, é o seguinte. Você que nunca jogou Betis, como que funciona, rapaziada? Essa aqui, ó, chama a tal da casinha. A pessoa que tá lá do outro lado. Vai lá, gato. Tem que jogar a bolinha. E a bolinha tem que bater nesses pauzinhos e derrubar a casinha. Eu, que tô desse lado aqui, eu tenho que ficar sempre com a minha Betis, né? O meu taco, dentro do circo, tá bom? Na hora que ele jogar, eu tiro o taco e, ó, rebato a bolinha pra ele buscar. E assim eu tenho que contar até 24. Quando eu rebato essa bolinha pra longe, eu e o Gui, ó, conto um ponto. Aí volta. Dois. E assim até 24 pontos. Se o Gabs jogar a bolinha e derrubar a casinha, ele tem o direito de ficar com a Betis. E eu que tenho que derrubar a casinha com a bolinha. Vocês vão entender mais o que eu faço. A gente sabe jogar e conforme for passando o vídeo, se vocês quiserem entender como funciona, vocês assistem o vídeo até o final. Pausa o vídeo rapidão, vai no Google Regras das Betis e volta a assistir o vídeo. Cala a boca. Ah, tem mais um negócio que você esqueceu. Você bateu na bolinha, a bolinha foi pra cima e o cara pegou nela. Salva todos. Aqui em cima, ó, é Vitória Betis. Quem tá com a Betis tem que entregar o Betis. É isso mesmo. Então, rapaziada, vamos começar esse jogo. Eu espero que vocês gostem, porque isso aqui é brincadeira de criança. E, mano, é muito massa de jogar. Vocês aí, mano, joga na casa de vocês ou na rua de vocês, porque isso aqui, mano, é muito massa. Então, bora lá, vamos começar a nossa partidinha de Betis. Então, bora lá, rapaziada. É o seguinte, o lado que tá escrito em preto é eu e o Bruno que vai começar com a Betis. O lado, sem nada, é o Gui e o Gabs, beleza? Proga pra cima. Vamos lá, chopp. Sem nada, sem nada. É nóis que começa, caralho. Vambora, porra. Você é canhoto? Vamos, Gabs. Nossa, a bola passa milhão. Errou. Meu Deus. Boa. Acertou? Foi mal, pai. Pega o Betis. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Uia. Vai, Bruno. Foi mal. Boa, Gui. Uia. Ai, caralho, tá ficando muito ruim. Nossa, você tá mirando em mim? Tô mirando cedo. Você é meio ruimzinho de mira, né, Bruno? Acertou uma palagrada. Acertei. Ai! Já é muito rápido o viador. Difícil, mano. Verdade. Não dá tempo de coisar. Primeiro ataque. Vai, Bruno! Toma, Bruno! Vai, Gui! Dois! Três! Vem mais! Vem mais! Quatro! Dá mais! Vem mais! Cinco! Vai mais! Mais um! Mais um! A última! Sete! Já temos de mais um! Vai, Gui! Deu bem. Não, não tinha, viado. Não tinha, viado. Não tinha colocado. Ele derrubou a caixa antes. Beza? Viado, não tinha colocado. Não tinha colocado. Ele ouvi a garrafa. Tô falando real. Não tinha colocado. Duduos, ele colocou antes de eu arrumar a garrafa ou não? Não tinha, viado. Eu juro. Eu nem tô entendendo o que tá acontecendo. Eu vi. Eu vi e depois eu ouvi a garrafa. Tá bom, aí me seguir. Vamos. Se eu não tivesse tentado eu rebater, ele teria mais tempo. É. O porquê que eu vou roubar, não vale nada? Então vai. É. Deu bem. Boa, moleque! Vai. Toma! Bora. Sai fora. Toma. Tirou a bete e perdeu. Levanta a coisa. A desgraça... Nossa! É só um jogo amigável. Ai. Toma pra trás, mais duas já era. Mais duas já era, né? Mais duas já era, né? Pega essa, Bruno. Pega aí. Mas se não acertou... Boa, Leo. Tá suado, moleque. Toma! Um, dois, três, três... Vai, três, três... Vai, 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 vai. Quatro! Olha, Bruno. Toma, cuidado. Toma, cuidado. Rapaziada, isso é ameaçar, tá ligado? Toma, seu otário! Ameaça aí, Tuleon! Um, seis. Bora. Seis. Vai, vai, vai! 8, 8, Léo! 8, Léo! Até o 23 ganha? 24! 8, Léo! Boa, Léo! Cuidado, Léo! Pusca lá, moleque! 9! Bora! 11! Vai aqui! Vai! 13! 14, vai! Cadê a banhinha? Deixa eu bater! Acho que tinha ali! 16! Vai, Bruno! 16! Eu tô bom no bagulho, hein, tio? Tá, né? Bruno, cuidado deles derrubar casinha, pai! Tá, mano! Cuidado ameaçar, cuidado tudo! Não vamos perder a Betis! Tá cansado, Gabs? Não, nem um pouco! 16 pontos na Itá! Vambora! Ui! Cuidado pra pisar na linha da Betis aí, ó! Tá! Os caras estão ameaçando tudo! Já tá... Os caras estão ameaçando muito, cuidado! Tentei abusar da regra, hein! Tô ameaçando! Nossa! Passou muito perto! Não tá dando! Quase que acertou uma coisa nessa! Opa! Duas pra trás! Velho, vou acertar, mano! Vou acertar! Vai acertar! Tentei ser ruim de mira, hein! Ô, volta logo a Betis pro buraco! Calma! 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 Essa vai devagarzinho que você vê ela, ó! Bruno! Tá com uma colher rastro da Betis aqui, Léo! Caralho! Pega certo! Ai! Ela desviou! Pega, Léo! Ela desviou! Sério? Ela foi na reta e desviou, bem no morrinho! Léo, tô com um pequeno zelém, mano! Caralho, Bruno! Você tá devagar, hein! Calma, Léo! Eu vou dar uma tacada aqui, ó! Ele nasceu pra esse momento, Léo! Vai, Bruno! Tua! 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 Ô, licença pra Betis! Licença pra Betis! Licença pra Betis! Desculpa! Não foi pro quê, né? Calma! Nossa, Bruno! Se eu te quebrar isso com sua cabeça... Machucou? Vai dar a perna! Vai dar a perna, né? Matou! Calma, Dani! Calma, Dani! Vai dar a perna! Vai dar a perna! Calma, calma, gente, galera! Isso tá uma loucura! Hoje tá uma doideira! Sério? Cadê? Nossa! Nossa, amor do céu! Já subiu o vergonho! Ele acertou uma! Na hora que ele acerta, ele acerta a Dani! Nossa! Poxa, foi em outro lugar! Qual que foi? Foi ali mesmo? Onde foi? Foi aqui, ó! Nossa! Ficou roxo na hora! Ai, amor! Você tá aqui tão bem resistindo! Parece que esse joguinho só tá machucando as pessoas! Mano, isso aqui era brincadeira de infância, era assim, né? Voltava abrigado! Voltava cheio de roxo! Voltava chorando! Sem dedo, sem unha! Galera, foi igual uma bala de borracha! Olha o roxão que fez! Mano, que isso! Tava bom o time do Gui! Tava mãe do roxo! Ó, Dani, desculpa! Você sabe que não foi de propósito, né? Foi sem querer! Sem querer, galera, pelo amor de Deus! É que normalmente na quebrada o pessoal não ficava na lateral! Pô, uma vez eu jogando bets! Pô, faz parte! Tá tudo bem, Dani? Tá! Foi no boquinha! Sabe essa sota aí que eu mandei longe? Tinha na boca do boquinha! Ah, por isso que o Dani ficou torto, então! Pô, do céu! Foi igual um... Foi uma baseball! Uma baseball maior! Mas se você tá com raiva, é só falar! É que ele não acertei nenhuma! Eu não acertei nenhuma! Aqui eu acertei, acertei na Dani! Vai, vai, vamos! Vamos lá! Parece o Gui ia buscar lá no mar! Ô, licença pra Betis de novo, hein! Parece que já veio atender! Parece que ia buscar lá no mar! Parece que ia buscar lá no mar, cara! Ó, Dani até vazou! Você até bateu! Ó, Dani tem que ir embora! Você é o próximo! Tudo bom? Tudo bom! Tudo bom! Vai! Vai! Vou derrubar a casinha rapidinho! Então, vambora então! Uma pra trás! Foda nada! Quando é três pra trás, entrega a Betis! Eu vou até agachar pra não bater em mim! Tem casinha ali! Vai, Bruno! Nossa! Esse bate, hein! Tem ar, mate! Uh! Foi do lado! Sou bom de mira! O Bruno é horrível! Vou acertar essa pra gente, não! Não vai! Bora apagar rápido, mano! Aí! Acertou! Dois pra trás! Nossa, duas pra trás! Pegou? Pegou porque ele ia acertar! Fila da mãe, ia acertar muito! Ai, errei! Foi mal! Mais uma pra trás, eles entregam a Betis! Se eles não fizer... Ah, não! Não bateu certinho! É louco! Não é barulho que fez! Vai! Ah, tá! Vai! Calma! Cuidado aí, meu parceiro! Toma! Ah, moleque! Esqueça tudo, pai! Que é bom de mira! Opa! O Bruno pegou a bolinha! Quanto que tá o jogo? Tá dezesseis pra equipe minha e do Bruno, e seis pra eles! Porque só faz ponto quando acerta a bolinha e corre! Vocês percebeu? Sim! E aí, ele só consegue pegar a Betis pra pontuar se derrubam a casinha! Entendeu? Entendi... É um jogo muito massa! Bora, Gui! Onde ele iria buscar, Léo? Pra buscar, hein, Gui? Nossa, esse chão! É o lado certo, esse chão daí! Chama! Eita rapaz! Gabi, deixa eu pegar do Bruno. Licença pro Betis. Licença pro Betis. Olha isso, cara. Licença pro Betis. Vai, Bruno. Aqui, ó. Acertou, acertou, acertou! Não peguei uma, não peguei uma. Gabi se quebrou a Betis, acabou o jogo. Só pegar aqui. Bora. Porra. Fihado seu, acerta a bola. Boa, Bruno. Boa. Obrigado. Vai que eu deslocou o ombro. Uma pra trás. Não, boa. Por quê? Tá, vai dar outra. Foi uma. Não, dar outra não vale mais. Aí zera, aí zera. É. É, já tá olhando pra onde você vai buscar, né? Que cara, tio. Acerta a bolinha, pelo menos. Mano, eu tô com meio taco agora. Ah, mano, tô mal no zóio. Vai na cara. Vou fazer você buscar, Gabi. Então, mano, então. Boa. D7. D7. D8. Eu falei carabão, Léo. D9. Vai, mas... Quase que dá tempo. D4. Eu, eu, eu. Deixa eu. Deixa eu. Já tava, já. Já tava, já tava. Eu só preciso de dois pontos, Gui. Eu só preciso de dois pontos, Gui. Cê quer que eu te faça buscar longe ou perto? Toma. Um. 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 Eu acho que eu não vou buscar lá. Já perderam. Ah tá que eu vou buscar. Confio. Um, dois, dois, quatro, cinco, seis, 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 seis Rapaziada, ganhamos o primeiro jogo, eu e o Bruno, Bruno, você é horrível, mano, eu salvei várias, viada, as últimas foi eu que fiz, mano, não, foi boa, rapaziada, comenta muito aí se você já jogou Betis ou não, e se não, mano, se você gostou da brincadeira e conseguiu entender como funciona mais ou menos, agora vai ser eu e o Coronado, porque o Bruno é horrível, o Bruno tá muito ruim, o Coronado aprendeu a jogar agora, quer jogar, então bora, Renanzinho vai jogar também? Ó, Fisco, campeão é maravilhoso, Renanzinho. Renanzinho, vai jogar? Para eu mesmo, eu comprando pra caramba. Ah, então assiste dando um coro no Renan, quer jogar, o Gabs, você vai jogar? Vou jogar. Cadê o Morão então? Ah, eu tô na Betis, né, você sabe que o pai ganhou? Não, não, mas dá uma chancezinha pra mim, né? É, mas você tem que acertar casinha daí. Fiquei de novo, Fiquei de novo, Betis nova. Para o Impar. Que para o Impar, eu ganhei. Ó, mas não tava jogando? É, vai ganhar? Ó, Fernando, o seguinte, a regra do bagulho, a CP tá com falta aí do buraco. Chegou, errou. Caraca. Ranqueio. Caraca. Não pode tirar. Entendeu? Ó, pode... Tipo, ó, se você tirou o pau daqui, até para rebater, ele derruba a casinha aí e nós troca de lado. Se você estiver pisando, não dá, velho. Eu posso quebrar a casinha também. É, entendeu? Falta aí. É, eu sei. Ih... Ô, não, a gente já quer começar no Betis? Bora, bora. Então, bora então, vai. Busca. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Aí, tá vendo? Filha da ****. Vai, sai daí. Perdemos o Betis. Eu não o Betis é nosso. Nossa, Leóia. Agora você tá lascado, Corona. Dá uma paulada. Eu vou matar você. Você já jogou em mim? Você é burro. Desvia. Não sabe jogar o bagulho. Próxima vez eu vou acertar na sua boca. Coronado, sabe o boliche? Mesma fita, você tem que acertar o pino. É, não pode? Toma. Boa. Uma pra trás. Renan é bom, Renan é bom. Viu que Renan é bom. Renan é bom. Que primeiro ele já acertou nas bolas. Ui, é o Coronado. Ô, Coronado. Ô, Coronado é bom de mira, hein, mano? Bom de mira. Toma. Dois. Ô, meu Deus. Deu um erro na Matrix, aí lhe apareceu duas bolinhas. Toma. É. Quer testar com essa Betis? Não, com essa. Acerta a bolinha, pelo amor de Deus. Boa. Pelo menos acertou a bolinha. Boa. Boa. Vai. Dois. Três. Primeira vez que o Coronado tá ficando besta na vida. Nossa Senhora. É a primeira vez, Coronado? Boa. É isso, pai. O que que você fazia quando você era criança? Envelopava? Envelopava. É a primeira vez que eu ia pra casa. Vai brincando com ele, moleque. Três. Quatro. Quatro. Quatro, quer dizer. Cinco. Boa, Coronado. Rebate. Se ele quisesse rebater, ele podia, hein? Boa, pai. Boa. Você é bom, hein? É. Valeu. Boa. Toma. Vai. Seis. Fete. Vai. 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 Sai. Cliquei aqui, ó. Cliquei. Essa bolinha bate no seu, hein? Vocês... Tipo... Eu posso ir lá, você é isso? Isso. Outra pra trás. Vai bater na areia. Vai. 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 Ai, fila da mãe. Se eu acerto a bola... Vai. 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 Mano, eu vou mandar tão longe. Não vai, então. Vá aqui, ó. Vou de camarote. Sama. Não pegou. Pegou na areia, mano. Não pegou. Pegou na areia, beijinho. Pegou? Toma. Porra, Coronado. Sai da bolinha. Desviar, eu sei. Boa, Coronado. Bora, rapaziada. Toma, hein? Toma. A bosta. Vai, vai, vai. Vai, vai. Parou. Joga, Léo. Joga. É bom vocês terem medo mesmo. Que agora, meu parceiro, é na latinha, tá? É na latinha. Toma. Toma, acertou mesmo. Toma. Sim, pai. Orei da pés. Ó, na casinha também. Vamos lá pra trás. Ó. Toma. Vai. Nove. Vai. Vai. Dez. Onze. Vai. Doze. Vai, Léo. Treze. Vai, Léo. Vai. Quatorze. Cinze. Boa, Léo. Vai, Léo. Vai, vai. Mais, Léo. Dez. 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 Entrega a Betis, Léo. Aqui também, mano. Ué, fica aqui. É verdade, Léo. Tá, era. Já era, viado. Não, Léo. É cada... Cada um protege uma casinha. Não, Léo. Fica ali. A bola é daqui. Não é daí. A bola é daqui. Aí ele joga ali. Tá, mas e agora? Não, não. Não, não. Quero aí que me abate com essa casinha ali, mano. Viu? Joga a bola pra cá. Agora a casinha tá livre, porque eu fiquei aqui. Não, não. Tem um buraco. Pode? É por isso que tem dois buracos. Pode rebater? Não, ninguém pode, ó. Uh. Agora eu voltei. Ah, tá. A casinha ficou livre. Ah. Sem proteção. Então quanto? Sem ver a atitude do meu jogado certinho, devagarzinho. Tinha ninguém pra rebater. Ah, mas vinha muito. Boa! Boa! Dez. Dez. Dezoito. Dezenove vaieeeee! Val experiência. Valhael vairael vairael. Ahaaa! Valhael, vinte e um. Valhael, ganha éel. Vinte todos. Acabou o jogo. Vinte três. Vinte e quatro. Cruza, cruza, cruza. Vou aí, vou lá. Coloca ele no chão, no chão. Cruza. Gosta, porque ele tá de 24. Vou tirar suas vetadoras. V silentos,たいo. Pantar pra cá em 19. Pantar pra cá vem? Tem. Olha então! Léo, acaba o vídeo e tem 1% de bateria Rapaziada, se você gostou desse vídeo de Betis, deixa muito seu like Se inscreva no canal, se você não for inscrito, é mais Campeão